Ora bem, com o regresso da Liga dos Campeões, eu fiz a minha equipa ideal de sempre. Mas vou pedir ao meu pai para dizer os nomes. Qual é o 11 inicial? Um anel. Não liguem às posições. Qual é o primeiro? É... Chelsea-Micali. É internacional. Se calhar daquele sítio onde jogou o Eusébio. No Frankenstein. Cheque-Micali, Jurisil, Markovic, Poborsig, Solskjaer, Fejas, Walsh-Whiskel, Jean-Facuskas, Léantz-Dolviski, Jared Ballet e Humenel.